Desculpe minha lombra Volta-se a insônia Pois quem dorme sonha Oi, aqui é o Silas E seja bem-vindo ao meu mundo Galera, o rolê de hoje vai ser um rolê beneficente A gente tá indo lá Na casa do João Na verdade a gente vai num bico beneficente pra ele O João, pra quem não sabe, é um garoto de 16 anos Que recentemente foi diagnosticado Com um tumor na cabeça E só foi descoberto porque ele passou mal Ele acabou perdendo os movimentos do braço E ele tá na UTI agora E ele tava respirando até com a ajuda de aparelhos Mas graças a Deus essa semana já foi tirado Já ele tá conseguindo respirar normal E a gente teve essa ideia de fazer uma cota E cada um desse o que podia 5, 10, 15, 20 Aquilo que podia, aquilo que era de coração E agora a gente reuniu as pessoas que contribuíram E a gente tá indo lá entregar Pra mãe dela Pra mãe dele Que a mãe dele agora tá fazendo um bingo beneficente Pra tentar arrecadar dinheiro com os custos Porque pra quem não sabe, pessoal Quem depende do poderoso É muito precário Então tem gasto pra tudo Pra alimentação Pra passagem de ônibus E a gente achou um jeito de poder ajudar E aí que a gente começa a repensar os valores da nossa vida Porque a gente só dá conta até Que a gente é abençoado por Deus Quando a gente vem em uma situação só dessa E muitas das vezes a gente reclama Que tá faltando isso Tá faltando aquilo Mas graças a Deus A saúde que Deus tem nos dado É o mais importante E agora a gente tá indo lá A minha câmera não é muito boa pra filmar à noite Mas eu vou tentar gravar o que eu puder Pra tá mostrando pra vocês aí E quem tiver vendo esse vídeo E quiser ajudar a mãe dele Não precisa ser muito não Pode ser com R$2,00, R$5,00, R$10,00 Que já é uma ajuda Talvez pra 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 tia sim Que você acha o povo Mas pra ela seja Uma ajuda sim Que Esteja precisando Ajude Eu vou deixar aqui No vídeo O contato do Do Jaime Que é o que tá pegando a coleta Vou deixar também O comentário Da mãe dele E se você sentir No seu coração Doar Faça isso E você vai estar ajudando alguém Que dessa vida pessoal Infelizmente a gente não leva nada A gente vem muito pobre E pro pobre a gente vai voltar E nesse meio tempo que a gente Fica em terra Porque a gente está vivo A gente tem que Tentar ajudar o bem Ajudar as pessoas Então a gente vai indo lá E a gente vai chegar lá E eu mostro pra vocês Como é que foi Beleza A gente acabou de chegar aqui A princípio o lugar é esse aqui Já está acontecendo um pingo Tem poucas pessoas Muitas crianças Você já percebe já que as crianças Elas ficam eufóricas Quando elas Elas veem esse monte de moto Que está pra nós Quem é que não gosta De uma moto 4 cilindros De ouvir o ronco dela O canto de uma moto dessa E vamos parar aqui Vamos dar uma palavrinha Com a mãe dele aqui Tenho certeza que Ela vai gostar bastante A gente reuniu aí Uma galera boa A gente veio trazer um hoje em dia Pra senhora É do coração Dessa galera aí Que tirou um pouquinho Lá da empresa também O Zé é o motorista de lá Eu sou gerente dele A galera lá da empresa Também está lhe entregando Aqui 330 reais Lá da empresa Aí Segunda-feira Eu vou depositar 200 reais Que é do patrão Pra senhora Ela vai pra sua conta 200 reais Isso aqui é Que está na listinha Lá dos amigos Aqui Que compare É A gente vai Tá Tranquilo aí Direitinho Aqui é Aqui a lista O clube Que eu vou Me ajudar E aqui A gente tem Um outro Clubezinho Também Que a galera Resolveu abraçar Estão em oração Os amigos Graças a Deus Que nós tem muitos E se mobilizar Pra fazer esse pequeno Vinho Pra ele Agradecer A cada um de vocês Que puder Contruir E orar Pedir Pra vocês Que orem Orem É Mais importante Oração Pra ele Sair de lá É só Um milagre de Deus Hoje eu vim de lá A conversa com o médico Não foi das boas Jamais eu queria Fazer isso aqui Sabe Eu queria meu filho Aqui Mas eu O cano Eu trabalhando Por aí Que nem eu Trabalhava Pra sustentar Eles três Mas ele Aqui Mas eu Sabe Mas infelizmente Eu não sei O que Deus Tem a reservar Pra mim Pra ele Ele tá nessa situação Agradeço A todos vocês Que seja Pra fazer um milagre Na vida dele Amigo Glória a Deus O filho nas mãos dele A gente veio aí Pra trazer essa Pequena contribuição Com a senhora Eu sei que isso aí Eu agradeço A todos E as nossas orações Eu tenho muito Que em Deus Que no dia Que meu filho Estiver conosco Se Deus me permitir Se Deus me permitir Eu vou fazer Um grande Um grande De ação De graça E vou comunicar Pra todos vocês Pra todos vocês Virem participar Se Deus deixar Alcançar essa graça A gente tá saindo agora A conta pra ela O que a gente conseguiu Arrecadar E quarta-feira O Jaime Vai entregar O resto Ainda que faltou Recolher E pelo vídeo E vocês Puderam ver Que ela ficou Muito emocionada Pessoal É tão bom Você Puder ajudar Alguém E ver O olhar Dessa pessoa A gratidão E eu espero No meu coração Que esse dinheiro Faça diferença Na vida dela Espero mais ainda Que Deus tenha misericórdia Livre Esse rapaz Dessa enfermidade Mas assim pessoal Que seja feita A vontade de Deus Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você gostou Do vídeo Deixa o seu like Porque você vai Estar me ajudando Bastante E não custa nada Também Tá bom Fiquem com Deus E até uma próxima